Elas foram preparadas na polícia para serem três excelentes policiais. Obrigado, professor. Menina, você... Ô, mocinha, você? Então, vamos ver como é que você se porta aqui. Você agora vai fazer uma aula de defesa pessoal, viu? Sim. Se uma pessoa lhe pegar por cima dos braços, como é que você faz, hein? Aí, se for bonito, eu deixo, deixo, deixo. Bom, você vem para prender, não tem nada de deixar, não. Sim, sim. Vamos ver como é que uma pessoa lhe pega assim. Um malvado qualquer, lhe pega aqui. O que você faz? Já estou toda arropiada, professor, né, agora? Já me arropiei toda. Escuta, não dá para procurar um lugarzinho só para nós dois, não? Não, meu filho, você está aqui para prender. Sim, sim. Então, você trata de fazer e eu estou ensinando. Como é que você sairia daqui, vai? É, é... Faz o que eu já mostrei a você. Eu quero que você saia, mãe. Ah, quer cair? Não quero cair. Eu quero que você faça o movimento. O que que é? Não é só ficar aqui, não. Ah, quer? Quero. Então, sim. Não tem nada. Não tem nada! Tchau!